Olá, meu nome é Márcia Noia, sou médica cardiologista da Rede DOR. Bem-vindo ao DOR em Doses, o podcast de saúde da Rede DOR, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal de 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos agora diretamente do Congresso Internacional da Cardiologia de Rede DOR em uma edição especial de conteúdos sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje, iremos falar sobre sono e coração. Uma doença hoje que cada vez mais a gente vê na mídia, a mídia vem falando muito sobre sono e coração. E hoje a gente está aqui para discutir sobre isso com a gente, Rafael Domiciano, ele é coordenador da cardiologia do Hospital Anária Franca em São Paulo. Tudo bem, Rafael? Como é que você está? Olá, Márcia. Tudo bem? Um prazer poder falar de um tema tão relevante quanto a qualidade do sono na saúde cardiovascular. Eu queria te perguntar qual é mesmo a relação e se existe alguma relação entre o sono, uma boa noite de sono, e o coração. Sim, com certeza. O sono, ele faz parte de toda a parte de regulação do sistema cardiovascular, né? Não só do sistema cardiovascular, né? É a regulação do corpo. É no momento de descanso que a gente vai ter os ciclos hormonais, o descanso neurológico e o descanso cardiovascular. Uma noite mal dormida e um padrão de noite mal dormida pode muito bem piorar a saúde cardiovascular e gerar inúmeras alterações no corpo das pessoas. André, e Rafael, você está me dizendo então que dormir mal faz mal para o coração? Com certeza. Não só para o coração, mas para todos os sistemas. Pensando em coração, o que atrapalha dormir mal, né? Qual que é o problema? Dormir não é só um luxo, né? Nem questão de preguiça, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Durante o sono, o nosso sistema cardiovascular, ele entra em repouso. Então, há uma menor frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial e a gente tem todo um equilíbrio hormonal. Que equilíbrio é esse, né? A questão do cortisol, que é o hormônio do estresse, adrenalina, todos esses hormônios reduzem e o nosso sistema consegue descansar. Se a gente não tem esse descanso, a gente aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e isso pode gerar uma série de doenças relacionadas à parte cardiológica. Se você pudesse me aconselhar assim, Márcia, você tem que dormir de tal forma e durante quanto tempo? O que é que você aconselharia para mim? É, na verdade, a gente não tem um padrão correto para cada pessoa, né? Mas, idealmente, o sono precisa ser de pelo menos aí de 7 a 11 horas, mas depende muito do perfil da pessoa. O mais importante que dormir tempo de sono é ter uma qualidade de sono. Não adianta nada você deitar e você acordar inúmeras vezes, por exemplo. E para se ter um bom sono, é importante ter todo um cuidado. Preparar o ambiente, reduzir a luz. Durante a redução de luz é quando aumenta aquele hormônio que muita gente compra fora, vai na farmácia, que é a melatonina, o hormônio do sono. A gente tem esse hormônio, a gente não precisa comprar. A gente pode tomar esse cuidado para ter um aumento desse hormônio. Além disso, evitar a utilização de aparelhos eletrônicos. A gente sabe que isso vai aumentar a resposta neurológica também, vai dificultar o nosso sono. De repente, estimular o sono, lendo um bom livro, ouvindo uma boa música. E, principalmente, como cardiologista, a gente sempre tem que frisar a questão dos bons hábitos de vida. Evitar sedentarismo, evitar tabagismo, exercícios frequentes, um corpo regulado, com bons hábitos, ele traz um sono regulado também. Olha, que coisa interessante. Então, você já nos deu aí um monte de dicas de como melhor dormir melhor e qual a duração ideal. Mas eu te pergunto, tem alguma doença que pode afetar o coração quando a gente dorme mal? Sim, com certeza. Eu acho que a mais famosa aí é a apneia do sono. Muita gente confunde, às vezes, rompo com a apneia do sono. Nem todo mundo que ronca tem a apneia do sono. Porém, o ronco é um dos principais sintomas da apneia do sono. E essa, sim, é uma doença, uma doença crônica, que exige tratamento e acompanhamento. E me diga uma coisa, então. Então, todo mundo que tem ronca, ele deve procurar um médico em nível ambulatorial para fazer alguma investigação? Ou você aconselha, além dos que roncam, aquelas pessoas também que dormem de forma inadequada? Eu acho que tem dois nichos aí que são importantes. Primeiro, sempre a gente sabe o marido ou a esposa, um ou outro que vê o outro roncar, o filho que vê o pai ou a mãe roncar. Eu acho que esse toque de procurar um atendimento é importante. Além disso, a gente sabe os fatores de risco cardiovascular, hipertensão, obesidade, todos estão relacionados também com a apneia do sono. Então, se por um acaso você tem algum desses fatores de risco, também vale a pena, pode estar relacionado, pode estar piorando a sua saúde cardiovascular. Além disso, aquele paciente que não dorme bem, também é importante fazer essa avaliação. Então, a avaliação nunca é mal vinda, ela sempre é importante até para definir se você tem ou não essa doença. É uma doença que afeta 5% das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa tem apneia do sono e não sabe que tem. Ah, mas como que eu vou saber se eu tenho ou não, né? Alguém pode te avisar que você está roncando, que é um dos principais sintomas. E você também tem sintomas do dia a dia. Por exemplo, cansaço excessivo, dores de cabeça, sonolência durante o trabalho, e até mesmo na saúde sexual masculina, a gente tem disfunção erétil. Então, são inúmeros sintomas que podem te levar a saber que seu sono não está adequado. Rapaz, eu soube que sono também leva a algumas arritmias do coração, ou a ausência de um sono adequado. É verdade isso? Sim, com certeza. A gente tem uma das arritmias mais comuns, que é a fibrilação atrial dentro da cardiologia. E é uma arritmia que normalmente a gente acaba investigando, sim, a apneia do sono. Mas a gente vê uma redução da saturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue, aumento de gás carbônico no sangue, tudo isso aí pode induzir uma arritmia também. Então, é importante sempre conversar com seu médico, tudo, para entender se, de repente, não é uma condição que pode ser importante ser investigada. E pressão alta? Tem algo a ver também com uma noite mal dormida ou não? Com certeza. A pressão, ela entra em toda aquela questão hormonal, né? Então, a gente tem o cortisol, que é o hormônio que nos deixa acordados, ativos. E quando você tem uma apneia de sono, que você acorda várias vezes à noite, mesmo que você não perceba, mas você não tenha um sono reparador, você atrapalha todo esse ciclo hormonal. Então, sua pressão acaba ficando mais alta durante a noite e com o sono não reparador, durante o dia você também tem uma elevação na questão da pressão arterial. Então, é um fator de risco que realmente faz sentido na investigação do sono. Eu vou te fazer agora uma pergunta que eu acho que está na cabeça agora de todo mundo ouvindo aqui você falar. Se eu não tiver uma boa noite de sono, vale a pena eu tomar algum tipo de remédio para dormir ou não? Veja bem, isso é uma questão bem complicada, porque o que acontece, a gente tem algumas fases do sono que são muito importantes. Então, a gente tem uma fase inicial mais leve e tem uma fase mais profunda depois. Quando a gente faz o uso de alguma medicação, a gente tem inúmeras medicações com inúmeros efeitos até colaterais, a gente pode, de repente, pular alguma dessas fases. E o sono, pensando em questão neurológica, cognitiva, é quando a gente solidifica as memórias, aumenta o aprendizado, descansa a cabeça. Então, o uso de medicações tem que ser estritamente orientado pelo seu médico, porque o uso indiscriminado aí pode até piorar a questão do sono. Então, essa é uma mensagem extremamente importante, né, Rafael? A gente não deve estimular o uso de medicações com o intuito de dormir, a não ser especificamente guiado pelo médico assistente que está acompanhando você em nível ambulatorial, não é isso? Com certeza. A gente sabe que o uso indiscriminado das medicações realmente pode piorar. a gente vê medicações na mídia aí, como o Zopden, outras medicações, tem inúmeros tipos de medicações, né? Então, precisa de uma avaliação médica adequada até para saber qual remédio pode ou não pode tomar e se precisa. Às vezes, só aquelas dicas para tentar manter o ambiente para dormir, você já consegue ter um sono. E muitas medicações, elas simplesmente dão um start de sono. Então, são coisas que talvez com medidas comportamentais a gente consiga chegar nisso, né? Que coisa interessante. Rafael, aprendi um monte de coisa hoje. Eu pediria a você que você passasse as mensagens mais importantes que você considera para que a gente tenha uma boa noite de sono. Perfeito. O sono é importante, ele faz parte da saúde cardiovascular, faz parte da saúde neurológica, hormonal. É importante sempre tomar os cuidados, estabelecer uma rotina de sono, preparar o ambiente, evitar aparelhos eletrônicos, evitar alimentações estimulantes, como refrigerantes, cafés, energéticos, evitar o tabagismo. E lembrar que uma noite mal dormida, ela pode sim levar ao risco cardiovascular, e as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, um sono reparador é muito importante. Poxa, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Rafael. Finalizamos por hoje nosso episódio do Dó em Doses, o podcast de saúde da Rede Dó. Vê um conosco novamente na próxima semana, às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dó e compartilhe esse conhecimento. Abraços e até em breve. Obrigado, Rafael. Obrigado. 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 Obrigado.